Nós mulheres sabemos que foi no governo do presidente Lula que nós fomos valorizadas, nós fomos lembradas, tivemos uma secretaria nacional para cuidar das políticas públicas para as mulheres, tivemos o reconhecimento da mulher como chefe de família no programa Minha Casa Minha Vida, tivemos o reconhecimento da mulher agricultora na titulação da terra. E para nós é muito importante que Lula tenha os seus direitos políticos preservados, garantidos, possa concorrer, porque não tem para ninguém. Lula será o nosso presidente. Toda injustiça que foi cometida contra ele, Lula hoje é um preso político e nós mulheres estamos na sua defesa, porque sabemos que com Lula as mulheres voltam a ter protagonismo no Brasil. Tchau, tchau.